Tchau, tchau, entani. Esse é o quarto vídeo sobre a tábua de degustação de RIS, Russian Imperial Stout da Goose Island de Pinheiros. E aqui é a cereja do bolo. Uma degustação de uma Bourbon County, ou Bourbon County, se vocês quiserem. É uma Russian Imperial Stout feita somente uma vez ao ano. Essa que eu degustei é de 2019. E ela é maturada em barris, onde se matura também Bourbon. Então, é um negócio sensacional. 15 graus de álcool. Vamos aqui numa Bourbon County. Feita uma vez ao ano, essa aqui é a edição de 2019. Russian Imperial Stout, 15 graus. Nossa, envelhecido em barril de Bourbon. Já sente o álcool na hora. Mas super arredondada, super arredondada. Que delícia. Que delícia. Obrigada. 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 Obrigado.